O Josué conheceu a mãe da Jaqueline em 1997. Eles se tornaram amigos e sempre bebiam juntos. Alguém me apresentou ela e ali a gente foi entrando em detalhes e aí passamos a encontrar. Eles se relacionaram desta forma em aproximadamente um ano, até que a mulher contou que estava grávida. Amanhecemos o dia bebendo e tal, aí ela falou, Josué, estou grávida. Aí eu falei, ah, então vamos ver o resultado final. Aí eu fui lá ver, olhei ela assim e falava assim, da minha nascida, você tem certeza que essa bebê tem a ver comigo? Ela tem sim, é sua filha. Mesmo com dúvida na paternidade, o Josué conta que tentou registrar a criança, mas por causa da burocracia acabou desistindo. Ele ia visitar a bebê de vez em quando, mas ele teve que se mudar para Simolândia. Tinha conseguido um emprego, ficou lá por cinco anos. Quando conseguiu um trabalho em Goiânia e veio então para Goiânia. As pessoas perguntavam para ele se ele tinha filhos e ele sempre se lembrava da Jaqueline. Dizia que sim, que tinha filhos, tinha uma menina. E aí, com essa vontade de reaproximação, no dia dois deste ano, comecinho do ano, ele decidiu ir atrás. Voltou até Formosa, bateu lá na casa em que ele sabia que morava a mãe da Jaqueline. E para surpresa dele, ao chegar lá, encontrou uma netinha, filha da Jaqueline. Aí eu falei, Ana, como é que faz para falar com sua mãe? Ela já pegou o celular e vai completar seis anos agora, em fevereiro. Ela ligou para ela. Aí, quando ela ligou para ela, eu vi ela, ela estava dobrando umas roupas lá. E aí eu fiz só uma brincadeira com ela. É, eu fiz só uma brincadeira com ela e... Aí ela passou no teste da brincadeira, mas ela não conseguiu me reconhecer, né? Aí, quando eu falei, eu sou o seu pai, Jaqueline, aí ela se emocionou bastante, né? Aí eu senti que ali tem algo a ver, né? Aquilo ali para mim foi um choque, porque, tipo, eu já ia atrás, né? Aí ele foi atrás primeiro, aí eu ficava pensando, falava assim, será que é verdade? Que minha mãe sempre falou com meu pai. Para mim, eu tinha na minha cabeça, sei lá, se ele é vivo, sei lá, se ele já morreu, porque eu não tinha contato mais com ele. Ela conta que sentia muita falta da presença do pai. Todo mundo perguntava, e seu pai, Jaqueline? Eu falava, eu não sei não, minha mãe fala que ele é lá de Alvorada, só que eu não tenho contato com ele. A filha está passando férias na casa do suposto pai, e eles estão buscando ficar mais tempo juntos. Para Josué, o exame é só para confirmar algo que já é certo no coração dele. Quando ela fala pai, é uma voz muito tocante, né? Profundo. Para mim, que sou pela primeira vez, aí é muito tocante, ela fala com toda convicção, né? Eu pensava que nunca ia rever meu pai, que eu nunca ia ser criada, eu nunca ia ter momentos com meu pai. Aí, sempre a mãe da gente fala, ah, sou mãe e pai, só que eu falei para minha mãe já, o amor de um pai é de um jeito, e da mãe é de outro. Obrigado. Obrigado.